Então, nós temos o bairro Novo Horizonte, ali, setor da maçonaria, são duas, o abaixo do PA e o da Vila Morena, que daí cada um, então, cada empresa são dois contratos. E eles têm que estar com duas frentes de trabalho aí em todos esses lugares. Então, nós notificamos, tanto é que eles já fizeram uma manutenção ali abaixo do PA, e o pessoal está na Vila Morena e agora, provavelmente, agora, semana que vem, já vai estar no fundo da maçonaria. Eles estão trabalhando, nós sabemos desse período chuvoso, que acaba que atrapalha um pouco, mas acredito que agora as chuvas começam a diminuir e o serviço vai render. E aí, já aproveitando aqui a oportunidade, é avisar a população que, como nós já avisamos, retorno a reforçar que, com isso, devido à pavimentação, nós precisamos fazer o rebaixamento das redes. Então, o departamento do DAE está fazendo esse trabalho, já fez lá no Novo Horizonte, e acaba estourando o cano, às vezes a própria máquina, isso acontece. E até que a equipe chega para resolver o problema, entra a lama, entra o barro ali na rede. E aí é onde chega a água suja, lá na casa da população. Então, só pedir a compreensão, que daí deixa essa água escoar, mas não tem, onde eu recebi até a questão, se era problema na captação, não é problema na captação, é problema lá na rede, que por conta ou do rebaixamento, ou às vezes um cano que estourou devido à pavimentação, os maquinários, até que eles consigam arrumar, isso vai acontecer. Então, só pedir a compreensão da população. E sem contar também que tem aquela questão de manilhamento, alguns setores aqui da cidade já têm as ruas todas abertas para fazer esse manilhamento, para vir com a pavimentação, também gera transtorno, mas faz parte do progresso, a gente pode dizer. Exatamente, queremos o asfalto, a pavimentação ali na frente da residência, porém, para isso acontecer, vai ter um desgaste ali, que é a parte de manilhamento. Nós estamos lá na Vila Morena, aquela avenida tem muita mina, então já estou sabendo lá que estão tendo esse probleminha lá, porque daí cava, vai aparecendo as minas, mas a gente vai fazer de tudo para que isso a gente vá corrigindo já, colocando nas manilhas certinho, só que incomoda, eu sei que incomoda, às vezes não vai conseguir chegar em casa, com o carro, não vai conseguir guardar na garagem, mas pense que é por pouco tempo e depois vão estar aí com a rua, a avenida pavimentada. Bom, secretária, eu quero aproveitar a oportunidade para a gente falar também sobre a Operação Tapa Buracos, que a gente vê a população falando aqui no nosso município. A secretaria segue com a Operação Tapa Buracos, mesmo com a pavimentação também, está acontecendo a Tapa Buracos? Sim, está acontecendo. Na verdade, período de chuva a gente não faz, porque a nossa massa é uma massa fria, então ela precisa de, no mínimo, três horas de sol para ela secar, para não sair. Então, o dia, tivemos aí umas semanas chuvosas, então não foi feito. Mas, do normal, a Tapa Buracos continua, estamos fazendo também meio fio sarjeta, então, principalmente, nós estamos com dois lugares lá no Novo Horizonte, que eles já, essa semana, devem estar resolvendo o problema, que tem um buraco grande no meio fio, perto da sarjeta, e aí a gente já está fazendo toda a sarjeta no concreto também, principalmente, nesses lugares onde o escoamento de água é grande com a chuva. Então, não adianta pôr a massa que ela acaba saindo, então está sendo feito de concreto.